Hello, DIY lovers! Como é que vocês estão aí hoje, hein? Enfim, saiu o vídeo da reforma da lavanderia que eu tô prometendo pra vocês desde o ano passado porque ela demorou mais tempo ainda do que a gente imaginou pra terminar e a gente ainda fez os armários, tem DIY pra lavanderia também tem várias coisas que a gente foi gravando aos pouquinhos, ao longo desse ano quando tinha tempo, por isso que demorou tanto também pra sair eu espero que vocês gostem, então já começa deixando o like agora no início do vídeo pra ajudar na divulgação, porque assim eu trago mais vídeos de transformações por aqui no próximo ano já aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho e ativa o sininho do lado pra ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui me segue também lá no Instagram, que eu tô sempre postando novidades e outras coisas por lá bora lá pra conferir essa reforma? Então esse é o antes da nossa lavanderia, ela fica no fundo de casa, era toda aberta então toda vez que chovia, molhava a máquina de lavar, molhava tudo pegava sol aí o dia inteiro, por isso que a máquina ficou toda amarelada na parte de cima ficava cheio de coisas na parte de baixo do tanque, tinha bacia, casinha do cachorro, balde, botijão de gás eu colocava várias coisas ali na janela, prendedor, produtos de limpeza porque não tinha nenhum lugar pra colocar e essa era a vista do lado de dentro da cozinha porque a lavanderia fica ao lado da cozinha, então tinha essa parede aí pra dividir aí no primeiro dia de obra, o pedreiro já começou a quebrar essa parte do piso pra poder subir a parede nova no final do primeiro dia de obra, já subiu toda a parede aqui falta só terminar amanhã, mas o principal ele já conseguiu fazer sozinho olha só isso gente depois foi a vez de retirar essa parede que dividia a lavanderia e a cozinha pra unir os dois cômodos e ficar um pouquinho mais amplo mas ele só retirou a parede, começando ali da janela até o cantinho da porta segundo dia de obra e olha como estamos de bagunça porque já arrancamos, quer dizer, o pedreiro tirou a parede da cozinha e da lavanderia que dividia e olha só essa sujeira, gente o nosso tonel também entrou aqui na dança, coitada, sofrendo porque não tem escada quarto dia do diário de reforma e essa parede aqui já foi completamente retirada a gente só deixou esse espaço aqui no canto pra dividir a pia do tanque e logo o tanque vai ser retirado pra deixar só uma cuba porque a máquina de lavar vai ficar ali do lado por causa do espaço né e aí eles estão fazendo, rebocando essa parede aqui nova aos poucos pra fazer o acabamento e logo eles vão começar a colocar o piso aqui no chão da lavanderia então a gente tem que sair pra procurar um igual que eu acho que vai ser muito difícil porque o da parede a gente já encontrou igualzinho agora o Everton tá tentando tirar esses dois armários aqui que ficam no canto pra poder quebrar esse azulejo quadriculado aqui que a gente vai colocar igual os outros branquinhos desse jeito depois de não sei quantos dias de obra porque essa obra tá atrasada quase uma semana e eu já tô perdida aqui em quantos dias estamos vocês piscaram e já mudou muita coisa por aqui nós não encontramos aquele piso aqui do chão e aí por causa de quatro nós tivemos que trocar da cozinha inteira e aí a gente colocou esse porcelanato aqui ó é um porcelanato polido e trocamos também essa paredinha aqui que tinha aquele pretinho quadriculado já trocamos esse piso e colocamos um igual aí falta só passar o rejunte em tudo já nessa parede nova nós escolhemos um revestimento branco 3D se não me engano acho que é 3D que fala que eu mostrei pra vocês lá na loja ele tem esses detalhes aqui que eu não sei se tá dando pra ver e eu achei melhor ele pra mudar um pouquinho e sair desse branco comum ele tem se não me engano um metro ele é bem grande e aí falta fazer o que? esse cantinho aqui ficou faltando pro pedreiro colocar e o Everton já foi comprar mais e agora do chão falta colocar os recortes do porcelanato que o pedreiro só não colocou ainda porque falta colocar o trilho da porta aqui pra ela correr então falta muita coisa ainda nessa obra enfim terminamos a obra da lavanderia que não acabava nunca demorou, atrasou bastante, acabou que o pedreiro não veio terminar de fazer os acabamentos e quem teve que fazer foi o Everton mas já tá tudo num lugar todos os pisos já estão assentados já tem pedra aqui, pedra ali o vidraceiro também colocou a porta e a janela um tanque novo já foi colocado outro a gente já tirou, vendeu e aqui no teto também já arrumamos a parte do gesso que ficou faltando e agora vem o que? a parte mais legal que é a parte da decoração enfim, a gente vai decorar essa lavanderia e a gente vai começar colocando papel de parede nessa parede e nessa daqui então bora lá comigo pra decorar tudo então depois da reforma esse cantinho ficou assim a parede não mudou nada por enquanto o que mudou foi o tanque que era de duas cubas e agora só tem uma e o piso também e pra decorar eu escolhi esse papel de parede que é o modelo colmeia eu acho lindo ia combinar eu queria uma lavanderia mais branquinha mesmo e fazia tempo que eu queria ele também e aí pra aplicar eu comecei a destacar um pedaço do papel na parte de trás posicionei ali em cima deixando bem alinhado na parte de cima e na lateral também confesso que deu um trabalho pra aplicar esse papel de parede porque toda vez que eu tentava colocar ele ficava torto e aí eu tinha que descolar e colar novamente até ele descer retinho então pra aplicar e ficar mais fácil eu fui soltando a parte de trás e passando uma espátula do meio pra fora pode ser uma espátula ou até mesmo um cartão de banco velho que você não usa mais e como eu sei que muitas pessoas tem dúvidas na hora de comprar papel de parede é assim esse papel aí é um papel adesivado então você só destaca a parte de trás e vai colando do jeito que eu tô fazendo aí e aí pra comprar você primeiro mede o tamanho da parede que você quer aplicar o papel e dependendo do site você colocando a medida lá já aparece a quantidade de rolos que você precisa comprar por exemplo pra essas duas paredes aí que eu vou aplicar foram necessários quatro rolos cada rolo tem a medida de 60 cm por 3 m então ali no final eu cortei o excesso e sobrou um pedacinho eu vou deixar o link de onde eu comprei esse papel aqui embaixo na descrição do vídeo e aí o que aconteceu como tinha que colar ali no canto eu tentei colar nas duas paredes ao mesmo tempo uma folha porque era no cantinho fui tentar fazer os recortes da torneira do registro aí não deu certo acabei estragando dois rolos de papel que nem eu acreditei e aí eu tive que comprar mais dois esperei duas semanas pra chegar que é esse aí que eu tô aplicando só que ele veio com um tom diferente por isso que você tem que comprar a quantidade certinha porque se você compra separado depois pode acontecer isso pode vir um pouco diferente então esse aí veio com um tom mais de gelo mas fazer o que eu apliquei do mesmo jeito era o mesmo desenho e aí depois de tanto trabalho que eu estraguei os papéis me deram a dica pra aplicar mais fácil que você põe um pouquinho de água com detergente e vai borrifando na parede antes de passar de colar o papel porque assim o papel desliza fácil então se ele tiver torto você ainda consegue ajustar só empurrando entendeu então fica mais prático não dificulta depois a colagem cola direitinho é mais na hora pra você poder posicionar ele mais fácil e isso ajudou muito gente sério então se você tem dificuldade aplica aplica não borrifa a água com detergente antes porque vai ajudar bastante e aí quando chegou ali nos cantinhos eu fui só fazendo os recortes com o estilete aí eu escolhi esse modelo porque eu queria que a lavanderia ficasse mais branquinha mesmo mas tem muitos outros modelos de papéis de parede bem legais na internet inclusive já mostrei outros que eu tenho aqui em casa no quarto e na sala também e aí depois de terminar de aplicar o papel de parede a gente colocou de volta o varal de teto foi só rosquear os pitões e colocar as cordinhas pra pendurar ele aí esse varal a gente já tem há um tempinho eu acho super prático porque quando você tá usando ele pode ficar abaixo ou então você pode puxar a corda ele fica lá em cima escondido no teto tem esse modelo tem aqueles retratos que você só puxa da parede otimiza muito o espaço sério e pra decorar esse cantinho eu fiz alguns quadrinhos bem estilo de lavanderia mesmo pra ficar bem legal e vou colocar o link das imagens pra vocês baixarem aqui embaixo na descrição do vídeo comecei a cortar deixando uma bordinha em volta pra não correr o risco de ficar pequeno dentro da minha moldura e eu usei três molduras quadradas assim com vidro comecei retirando a parte de trás ali e foi só colocar todas elas essas molduras eu já comprei tem um tempinho em uma loja e na época eu paguei 12 reais em cada uma eu tava só esperando uma ideia legal aqui pra fazer e eu gostei bastante porque elas tem essa moldura mais larguinha na parte da frente e os quadrinhos ficaram assim como a minha parede era de azulejo ficava ruim pra furar eu decidi fixar eles usando fita dupla face eu usei uma fita dupla face de fixação extrema então coloquei vários ali na parte de trás e fui segurando até fixar bem e ó os quadrinhos estão bem fixos na parede não caíram nem nada estão bem colados até agora pra otimizar o espaço embaixo do tanque eu fiz esse armário com rodinhas pra colocar produtos de limpeza balde sério cabe muita coisa mesmo no final do vídeo vocês vão ver um pouco mais e como eu não pretendia comprar uma máquina de lavar nova porque ela tava funcionando normalmente tava só amarelada em volta e bem amarela aí na parte de cima resolvi testar uma receita na internet pra ver se é limpar mesmo então eu comprei essa água oxigenada volume 40 e usei também plástico filme que é aquele plástico que usa na cozinha então peguei uma esponja velha e fui colocando água oxigenada pura na parte amarela que é a parte mais macia dela e fui passando passei na máquina inteira ali em volta no tampo levantei a tampa também passei na parte de baixo aí vocês veem dá pra ver bastante a diferença do que era antes e de como ficou de tanto pegar sol e olha que eu não apliquei pouco não eu apliquei generosamente passei bastante produto ali pra ter certeza que a clara é a mesmo principalmente nessa parte de cima que tava super amarelada e aí depois de passar na máquina na todinha por fora eu fui cobrindo com plástico filme tampando tudo tampei a parte da frente em volta a parte de cima e deixei no sol ali tava pedindo pra deixar mais ou menos umas 3, 4 horas mas logo o sol foi embora e às vezes eu colocava lá fora começava a chover e aí eu repeti esse processo de aplicar o produto cobrir colocar no sol limpar tudo e aplicar novamente umas 3, 4 vezes e aí não clareou nada sério gente não clareou absolutamente nada o que aconteceu foi que ficou desgastada essa parte roxa da máquina e aí falei assim ah não preciso testar outra receita né vai lá eu de novo 4 colheres de bicarbonato de sódio 1 colher de água porque bicarbonato é ótimo pra limpar também e aí vi que a pastinha ainda tava bem grossa coloquei mais meia colher de água misturei bem e fui aplicando com a esponja do mesmo jeito apliquei ele deixando mais produto pra ver se ia limpar mesmo e dessa vez eu coloquei só nessa parte amarelada aí de cima então deixei agir mais ou menos uns 20, 30 minutos depois passei um pano úmido pra retirar passei um pano seco vi que não resolveu fiz mais duas vezes pra ter certeza que não ia clarear e aí não mudou nada sério acho que se clareou foi um grau muito pequeno essas duas receitas não resolveram pra mim porque ainda continuou tudo amarelo fazer o que né às vezes pode funcionar pra outra pessoa mas no meu caso não deu certo nós desenhamos o armário da lavanderia projetamos do jeitinho que a gente precisava encomendamos as placas de MDF e elas já vieram cortadas nas medidas que a gente precisava e chegaram todas ontem a gente já começou a separar aqui e tem armário da lavanderia armário do quarto guardar roupa enfim por isso que tem tanta madeira assim e agora sim a gente vai começar a montar tudo bora lá amor bora 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 Mike então a gente começou a montar o armário maior primeiro que é um armário que vai até o teto e vai ficar no canto da lavanderia primeiro a gente furou tudo depois foi parafusando direitinho e aí eu fiz o projeto desses armários pensando em tudo que eu queria guardar dentro deles pensando nas nossas necessidades porque tinha que caber assim muita coisa por exemplo a altura eu fiz pensando por exemplo para guardar a escada a profundidade pensando no maior objeto que ia ter que era o cesto então eu medi a tampa do cesto para ver qual que era a largura para ver a profundidade que teria que ter o armário fui colocando as prateleiras as divisórias tudo ali de acordo com as coisas que eu queria guardar e não é a primeira vez que a gente faz um móvel aqui em casa não geralmente eu desenho o projeto coloco as medidas a quantidade certinha de cada madeira que eu preciso e compro a tábua inteira a placa inteira de MDF em uma marcenaria e já vem tudo cortadinho aí é só ir furando e parafusando que é muito mais fácil os cortes vêm retinhos depois a gente foi montando o balcão que é um armário menor que vai ficar ao lado desse grandão e como eu disse a gente já fez muitos móveis aqui de casa a gente já fez a estante do ateliê fez o guarda-roupa expandiu outro guarda-roupa também fez mesinha de cabeceira aparador mesinha de estudos e vários outros móveis bem legais aqui que a maioria está tudo aqui no canal com o passo a passo e a gente optou por nós mesmos fazermos os armários da lavanderia porque sai muito mais barato se você paga para alguém projetar desenhar e fazer os móveis sai muito mais caro tanto um marceneiro quanto uma loja de decoração de design porque fica tipo 3 4 vezes o valor que você gasta para fazer em casa tem trabalho tem óbvio mas como a gente gosta de fazer isso gosta de projetar de criar e de economizar é óbvio sai muito mais barato vale muito a pena eu só não sei o valor certinho de quanto a gente gastou para passar para vocês porque isso varia demais a gente comprou muito mais madeira para expandir o nosso guarda-roupa que ele ficou bem maior para fazer uma outra parte do guarda-roupa também fiz as prateleiras na sala então tem um valor fixo e eu comprei esse modelo de pé em inox para colocar nos dois armários eu coloquei quatro naquele armário grande que está ali em pé inclusive e coloquei cinco nesse balcão porque ele era largo e tinha mais ou menos um metro e dez e o balcão ficou assim e aí a gente já colocou os dois lá na cozinha deu um trabalho para entrar por causa que esse armário era grande e ficou grandão no canto e o balcão do lado encostado por isso que eu pedi para o pedreiro colocar a porta no meio da parede antes ela ficava no canto porque aí esse canto ficou vazio sem janela nem nada justamente para colocar os armários e otimizar bastante o espaço eu coloquei puxadores em concha no balcão e nesse armário mais alto eu coloquei esse modelo de puxador e todos eles são na mesma cor são na cor preta ah e todos os puxadores que eu usei são de metal eu não sei exatamente mas o material só sei que eles são pesados e eu comprei lá na Shopee eu vou deixar o link de cada um aqui embaixo na descrição do vídeo fica muito mais bonito fica bem estilo americano e como eu achei que esse espaço em cima do balcão estava bem vazio até porque esse armário do lado era bem alto eu decidi colocar algumas prateleiras então o Everton fez os furos ali no azulejo fez primeiro entre os dois pisos depois fez um outro furo em cima pra colocar a mão francesa invertida tem um modelo de mão francesa comum mas eu optei por esse modelo de mão francesa invertida porque eu acho muito mais bonito e aí é só você parafusar na parede e encaixar as tábuas vocês já vão ver aí como é que faz e essa mão francesa invertida eu também comprei lá na Shopee vou deixar o link aqui também e geralmente você pode comprar por unidade ou kit com quatro e aí a gente comprou as tábuas de madeira de pinos já cortou no tamanho certinho só para encaixar ali nas mãos francesas eu optei por colocar duas prateleiras mas se quisesse dava para colocar até mesmo três ou quatro porque sobrou bastante espaço ali na parte de cima mas como eu não ia alcançar para pegar as coisas nas prateleiras eu decidi colocar só essas duas e aí como eu vi que tinha um espaço dentro desse armário alto lá em cima que ia ficar sem uso eu decidi otimizar para poder colocar uma bacia então eu cortei duas tábuas com as medidas que eu precisava furei tudo parafusei e para fixar essa peça dentro do armário eu coloquei mini cantoneiras parafusei várias mini cantoneiras ali e fui fixando dentro do armário e aí e aí e aí Depois de parafusar essa peça dentro do armário, a gente aplicou a fita de borda nessas bordinhas marrons para poder fazer um acabamento e ficou desse jeito. Então a gente já tinha colocado essa prateleira antes e ficou esse suporte embaixo para colocar a bacia e ficou desse jeito esse canto com os armários e as prateleiras. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou dividido dentro dos armários. Tem a primeira prateleira lá em cima, a segunda que é o suporte da bacia, esse espaço enorme no meio que já tá certinho para caber várias coisas, essa outra repartição na parte de baixo, as duas prateleiras que vão otimizar muito o espaço na cozinha e na lavanderia porque elas são juntas e nesse balcão com três portas já tem uma separada para colocar o cesto de roupas e as outras duas prateleiras que vão caber vários utensílios, várias coisas. E para decorar e organizar essa lavanderia eu comprei esse pote de plástico e essa torneira pequena que é uma torneira de filtro. Posicionei ali na parte de baixo deixando mais ou menos uns dois centímetros e meio ou três de altura e contornei o cano para poder furar. Então eu esquentei uma chave Philips velha que eu tinha aqui em casa no fogo e fui furando dentro dessa marcação aí até ficar do mesmo tamanho. pode usar também um ferro de solda ou esquentar um prego segurando com alicate que dá super certo. E ficou desse jeito. Para tirar essa parte grossa que fica em volta é só usar um estilete com cuidado para não se machucar e nem cortar o pote. Depois é só testar para ver se a torneira encaixa certinho. E tem que ser esse modelo de torneira que vem com essa pecinha branca na ponta e as duas borrachinhas porque fica uma por dentro e uma por fora para vedar. E para vedar mais e não vazar o líquido de dentro eu usei a cola de silicone. Passei nessa borrachinha que fica no canto encaixei no pote e aí foi só rosquear a outra pecinha com a borrachinha por dentro que fica bem vedado e não vaza. Aí assim que você encaixar essa peça e fica tudo certinho, já limpa o excesso da cola que fica em volta porque depois que seca ela já forma uma película e não sai mais. Como eu já tinha essas etiquetas em casa eu decidi usar elas para poder colocar o nome dos produtos em cada pote. Mas você pode fazer também só cortando com papel contact preto como eu já ensinei aqui no canal também. E para escrever eu usei o marcador branco, esse aí que eu estou usando é o da Posca. Há um tempinho atrás eu encontrei esse cesto aramado dentro de uma caçamba e ele estava bem encardido. Aí eu guardei e decidi usar agora para decorar minha lavanderia. Então a primeira coisa que eu fiz foi lavar e só de lavar ele já ficou com uma cara nova porque já ficou bem branquinho. Depois que secou eu lixei muito bem porque tinha uma tinta brilhante. Então para poder pintar é sempre bom dar uma lixada antes. Passei uma de mão de primer, esperei secar bem e aí sim eu pintei com a tinta spray preta brilhante. Se eu quisesse já dava para usar ele branquinho do jeito que estava porque estava bem limpinho, bem branquinho e já estava bonito. Mas eu decidi dar uma cara nova para ele mudar um pouco. E aí eu reaproveitei um pedaço de tábua de madeira de pinos que eu tinha aqui em casa, medi o fundo do cesto ali por dentro e cortei para poder encaixar nele depois. Para finalizar foi só lixar as bordas para ficar tudo mais retinho. E enfim chegou a hora de decorar esse cantinho e essas prateleiras. Eu coloquei algumas plantinhas, coloquei itens de decoração, algumas coisas de lavanderia. Mas a maioria das coisas mesmo como prendedores, sabonete, sabonete não, sabão em pó, ficou tudo dentro dos armários. Por isso que eu não estou colocando aí nas prateleiras por fora porque tinha espaço por dentro. Mas você pode colocar também coisas que você usa com mais frequência para facilitar o seu dia a dia. Como prendedores, cestos organizadores com produtos, com toalhas, panos, produtos de limpeza também. Eu coloquei dois dispensers, um de amaciante e outro de amaciante concentrado, mas pode ser de sabão líquido também. E na parte de baixo eu coloquei essa mini estante que eu já ensinei a fazer também lá no Instagram, com mantimentos da minha cozinha, porque como eu disse os dois cômodos ficam juntos. Então esse balcão é para otimizar e colocar coisas tanto da lavanderia quanto da cozinha e itens de decoração também. E aí eu coloquei o cesto, a tábua por dentro e geralmente eu uso para colocar pães ou até mesmo frutas. Então antes da transformação minha lavanderia estava assim, cheia de tranqueiras e só com a máquina. Esse cantinho que só tinha a coleira do Mike pendurada ficou desse jeito, com um armário enorme que cabe muitas coisas, cabe tudo que eu preciso, prateleiras, itens de decoração e utensílios para me ajudar no dia a dia. E o lado do tanque que era bem simples, tinha um monte de tranqueiras embaixo dele, e a máquina aí no meio do caminho do lado da janela ficou desse jeito. Agora a máquina já fica do lado do tanque, no cantinho ali, tem muito mais espaço embaixo dele também para caber mais coisas. E essa era a visão que eu tinha de dentro da cozinha. Sem a parede, olhando apenas na lavanderia, ficou desse jeito. E sabe esse espaço aí no fundo, esse terreno vazio? Fica de olho aqui no canal porque logo vai rolar mais reforma por aqui. E essa é a visão que eu tenho olhando da lavanderia. Elas ficam bem juntinhas agora e logo eu vou decorar essa cozinha também. Antes quando a gente olhava para a lavanderia, só via essa bagunça aí e acumulação embaixo do tanque, porque não tinha onde guardar. E agora fica tudo bonitinho e organizado. E olha só quanta coisa cabe dentro desse armário que fica embaixo do tanque. Eu coloquei um monte de produtos em cima, coloquei o balde embaixo, coloquei mais produtos. E tem mais coisas ainda que nem dá para ver ali que está na parte de baixo. E sempre que eu precisar pegar algum produto, é só puxar e empurrar que fica tudo organizadinho e não dá para ver nada. E ó, eu vou ensinar a fazer esse armário no próximo vídeo que já sai semana que vem aqui no canal. Me conta aí o que vocês acharam dessa transformação e se valeu a pena. O papel ficou ali com uma certa diferença, mas foi um erro meu, porque senão ia ficar mais bonito ainda. E a máquina, como eu disse para vocês, não tem jeito, só comprando outra nova mesmo. Mas assim, para mim, está ótimo. Eu adorei tudo, mas acho que o que eu mais gostei foi esse canto aí, porque tem os itens de decoração em cima e embaixo. E ó, tem passo a passo de todas essas peças aqui no canal e lá no Instagram. Eu ensinei a fazer os setos organizadores, o vasinho quadriculado, esse livro decorativo, esses potes de mantimentos também para usar na cozinha, tem todos os passo a passo. E aí, o que vocês acharam dessa transformação? Se ficou bom ou não? Se mudou muita coisa? Qual parte dessa lavanderia vocês gostaram mais? Me contem aqui embaixo nos comentários e fiquem ligadinhos, porque no próximo vídeo eu vou ensinar a fazer o armário que fica embaixo do tanque, aquele que eu puxo, que tem rodinha e tudo mais. E esse armário é muito útil, eu gosto muito dele, poupa muito espaço e cabe muita coisa, sério. E depois dele ainda vai ter o passo a passo da caixa que eu fiz para tampar o botijão de gás que eu coloquei lá no quintal. Ele ficava embaixo do tanque e agora ele fica lá fora no quintal, dá para colocar essa caixa dentro de casa e em qualquer lugar, para esconder e não ficar aquela coisa feia. E também para proteger a mangueira do sol e não ficar diretamente pegando sol ali no quintal. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, deu um trabalhão para fazer essa reforma, essa transformação e cada passo a passo ali para trazer aqui para vocês. Mas eu queria muito mostrar tudo para ver que dá para reformar, dá para decorar um cantinho, por mais simples que ele seja. E otimizar bastante o espaço também, porque cabe muita coisa só nesse espaço da lavanderia. vocês não tem noção de quanta coisa eu coloquei dentro de todos esses armários. Aí se vocês quiserem um vídeo só com dicas para organização de armário da lavanderia, para mostrar como é que eu organizei tudo lá dentro, me conta aqui embaixo nos comentários que eu gravo e posto esse vídeo aqui para vocês. E eu vou ficando por aqui, um super hiper beijão para todos vocês e fui! Tchau, até a próxima!